E aí, galerinha, tudo bem? Como é que vocês estão? Professor Rafael, mais uma vez, aí pra mais uma aula com vocês, tá? Hoje a gente vai trabalhar um pouquinho do equilíbrio. Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer o nosso alunamentinho, né, como sempre, e aí a gente vai trabalhar um pouquinho do equilíbrio. Os materiais que a gente vai utilizar são materiais bem simples, bem tranquilinhos de se fazer, tá? Então pode ser cabos de vassoura, né, ou vassoura, alguma coisa assim, pra gente colocar lá. Pode ser também toalha velha, né, uma toalha velha só pra gente marcar, pra gente fazer uma linha no chão. No caso aqui, eu vou utilizar alguns tipos de corda, que eu tenho disponibilidade de corda em casa. Se caso vocês tiverem, até melhor a corda pra que eles andem em cima. Então como que vai funcionar essa aula? A gente vai fazer o seguinte, a gente vai desenhar ali, vai colocar a corda no chão, tá? E o aluno, ele vai caminhar em cima da corda, com os braços abertos pra poder manter o equilíbrio, tá? Cinco vezes pra passar por cima dessa corda. E a gente vai fazer algumas variações. Então primeiro a gente vai caminhar de frente pra corda, bem tranquilinho, bracinhos abertos, cinco vezes. Depois a gente vai fazer lateralmente. Então a gente vai virar pra um lado, braços abertos, vai andar lateral. Pro outro lado, andando lateral também. E depois nós vamos tentar andar de costas. Então isso, os alunos precisaram muito de ajuda. Então se for necessário segurar na mão, guiar ele, pode guiar. Não tem problema nenhum, tá? Então vamos lá fazer a nossa praticazinha. Depois a gente volta a conversar mais um pouquinho, beleza? Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. depois utilizando os cabos de vassoura, beleza? Bora lá! Música Música Então galerinha, seria isso aí, brigadão aí por mais uma aulinha e até a próxima, valeu, até mais, tchau tchauzão!